Aplausos Muitas promessas, muitas juras de amor E na conversa dá-se a primeira flor Dei-a sem medo, pois nele confiei E num momento tudo lhe entreguei Como num sonho assim me deixei ir Só que a verdade ainda estava a prever Um mês passado vi de olhos a brilhar A novidade corri para lhe dar Acontecerá o melhor que o amor tem Para além de esposa também a ser mãe Mas esse brilho depressa esmureceu Assim que eu vi a resposta que ele deu Quem foi que disse que me quero casar Ainda para mais com filhos para criar Sou mãe e solteira mas já não sinto dor Na minha vida achou algo melhor Esta criança me fez compreender A verdadeira razão do meu viver Sou mãe e solteira mas não me sinto só E não preciso que de mim tenham dor Tenho meu filho, não quero mais ninguém Mesmo solteira não deixo de ser mãe Não me arrependo de ter feito o que fiz Fiquei sozinha mas muito mais feliz Pois mais depressa eu me tornei mulher Esta criança ajudou-me a crescer E quando um dia ela quiser saber Quem é o pai por certo vou dizer Não a censuro se a lei lhe perdoar Mesmo sabendo que não a quis criar Sou mãe e solteira mas já não sinto dor Na minha vida achou algo melhor Esta criança me fez compreender A verdadeira razão do meu viver Sou mãe e solteira mas não me sinto só E não preciso que de mim tenham dor Tenho meus filhos, não me quero mais ninguém Mesmo solteira não deixo de ser mãe Sou mãe e solteira mas já não sinto dor Na minha vida achou algo melhor Na minha vida achou algo melhor Esta criança me fez compreender A verdadeira razão do meu viver Sou mãe e solteira mas não me sinto só E não preciso que de mim tenham dor Tenho meus filhos, não quero mais ninguém Mesmo solteira, não deixo de ser mãe Sou mãe e solteira Muito obrigada Muito obrigada Obrigada